Epá, o será que está a fazer o Rodrigo? Vou ligar para ele. Bom dia, Rodrigo. Então, como é que estás? Epá, estou bom. E eu sou o Flávio. Estou bem também. Obrigado. Queria te convidar para sairmos. Onde estás? Vim cortar o cabelo aqui ao Orlinho dos Pesquitos. Estava no Canadá, mas já foi cá. Gostei de saber. E depois? Quero ver este novo visual. Ok, vai ficar fixe. Eu sei que sim. Mande um abraço aí ao Orlinho. Então até logo. Grande abraço. Força. Grande abraço. Beijinhos. Até logo. Ok. Vamos lá. Está bom. Estou bom. Entra. Seguinte. Está bem. O que é que estás dizendo? Você, o que faça para achar que é possível que esteja em mal? Ok. Para deixar-se para sair. Estou a mulher, daí. Vamos lá. A Vistude aqui chegar Eu vou dar meu pé de entrada A Vistude aqui chegar Eu vou dar meu pé de entrada As boas noites quero dar Aos donos desta morada As boas noites quero dar Aos donos desta morada Lá fora está tanto frio Eu até venho a tremer Lá fora está tanto frio Eu até venho a tremer Trago o amigo para aqui Qualquer coisa para aquecer Trago o amigo para aqui Qualquer coisa para aquecer Se acaso não me engano O teu porco não está mal Se acaso não me engano O teu porco não está mal Oxalá que fará o ano Tu mataças outro igual Oxalá que fará o ano O teu porco não está mal O teu porco não está mal É isso aí. É isso aí. Olha só quem eu encontrei aqui. O Rodrigo, o rapaz do peão. É, Fábio. Então onde é que tu te veste? Eu estive no Barbário, nos pesquotes. Muito bem. Vestas um quarto novo de cabelo. Mostra aí. Tão, e um quarto muito lindo, ó. Um quarto fixe, ó. Um quarto que é uma máquina. Então quem te cortou o cabelo? Foi o Arlindo e gostei muito. Muito bem. O Arlindo é um disparate, não é? É, ele é um disparate, é uma máquina. Eu agradeço a ele que ele é uma máquina. Trabalha muito bom. Olha, então, tudo bem então, Rodrigo? Onde é que vais hoje? Tens ido às festas da praia, que eu tenho te visto lá. Tanto, e hoje eu vou outra vez. Eu tenho gostado de estar na praia. Tenho sido bem recebido. Olha, para a primeira vez que eu vou às festas e estou a gostar muito. E tens dado muitos shows lá, que eu tenho te visto lá, não é? É, todas as notas que eu vou, tenho tido muitos espetáculos e muita gente. É uma foto, irmão. O que é que vai fazer? É um vídeo. Vira, vira, vira. Vira, vira. Vira, vira. Já vamos ver. Não apanhas-te? Bem, não apanhei. Se queres festa, venha à terceira. Ainda te resta, venha à terceira. Ainda te resta um tempinho quenteira. Para trabalhar, ao fim do dia, A planear-me com a hora de folia. Se queres festa, venha à terceira. Ainda te resta um tempinho quenteira. Para trabalhar, ao fim do dia, A planear-me com a hora de folia. Teve lá no outro rio uns americantes. Estão lá de logo. Olha o rapaz famoso, do peão, hã? É verdade, é verdade. Estás feliz então, meu amigo? Estou muito feliz. Muito mesmo. Para quem estava triste, olha, está feliz. Eu quero-te agradecer. Tens-me ajudado muito, Flávio. Acredita, mesmo no fundo do meu coração. Se estás feliz, estou feliz. É isso que importa. É isso mesmo. Então vai, queres mandar uma mensagem? Epá, eu quero desejar um beijinho muito grande à minha mãe. Um beijinho grande ao Flávio, que eu tenho-me ajudado muito. E é isso. E um abraço ao Arlindo, que gostei muito do serviço dele. E te conhecê-lo. Ok, tudo bom então. Muito obrigado. Grande abraço. Força. Fiquem bem deste lado. Obrigado. Fiquem bem deste lado.